Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, já estamos começando o vídeo aqui no carro vlog Porque mano, a gente está um pouco atrasado pro trampo aí Pra quem não sabe aí, pra quem está chegando de paraquedas, trampo em mercado, então minha vida é correria pra caramba E a gente está indo trampar, e hoje a gente vai falar de um assunto aí que eu vejo muitas pessoas perguntando É sobre se o polo é carro de família, polo sedão, polo hatch é carro de família Eu já vou estar explicando pra vocês isso aí Já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal na entrada do vídeo aí Deixa muito like, que fortalece pra caramba a nossa caminhada aí no Youtube E rapaziada, um assunto aí que eu vejo muitos perguntar é se o polo é carro de família, né cara Pra falar a verdade pra vocês, é um carro sim pra família, cara É um carro econômico pra você ter na cidade, é um carro que ele é forte pra todas as horas Sim rapaziada, sim O polo ele traz esse conforto do lado de dentro que é grande pra caramba Pelo conforto também de ter o ar condicionado, a direção hidráulica, o centrovisor elétrico Atrás ali ele tem os dois vidros de trás, os quatro vidros elétricos, tudo na mão Tem trava de segurança também, pra caso você esteja com uma criança nos bancos de trás e a criança não consegue abrir Se você não quiser, ele tem também o bloqueio de vidro que eu também posso controlar os vidros de trás Mas eu posso também desativar essa função de vidro atrás, sim, todos os vidros aqui Eu consigo travar pra ninguém abaixar e ninguém subir Tem essa opção boa também pra quem tem criança aí E corre esse risco de ter o medo Desse tipo de coisa Mas o carro O carro é excelente Pra se ter Eu não vou por ali não, cara Porque eu tô vendo o trânsito meio parado pra lá E eu tô achando que tem polícia rodoviária ali na frente ali Porque eu tô desviando, cara Eu tô com pneu careca da frente, cara Tô com os dois pneus careca Vou trocar Mas tá tudo fechado, né, cara Então não tem onde trocar, mano Então por isso que a gente tá demorando A gente tá desviando Mas documentação, habilitação, tudo em dia certinho Isso aí não tem risco Mas parar ali, velho Eu tô indo trampar, tá ligado? E tipo, a maioria das coisas tá tudo fechado Eu vou perder maior tempo E fora que o carro vai preso também, né, mano Por causa do pneu Mas eu vou trocar, cara Assim que eu voltar ao normal, se Deus quiser Vai voltar E a gente vai tá fazendo essa mudança aí de pneu E voltando aos assuntos aí de Se o Polo é carro de família, cara Eu acho que eu super recomendo Vocês que tem família, assim Tem um carro desse daqui Vocês vão curtir demais Fora o conforto que esse carro proporciona Ele também é um carro muito lindo Um carro espaçoso Que tem um bagageiro também Bastante amplo Bastante grande, cara Então vocês vão curtir, mano O que mais eu posso falar? O meu aqui, ele é um Polo 1.6 Um Polo 1.6, ele Anda pra caramba, cara Vou falar pra vocês Tem um desempenho incrível Esse carro aqui Eu tenho que mandar fazer o freio dele Eu tenho que mandar Fazer algumas mudanças Algumas Alguns ajustes de lei, né Que tem que fazer nos carros mesmo Vamos trocar a pastilha do freio Que eu tenho que trocar aí em breve Vou ter que trocar os pneus Vou ter que fazer balanceamento Alinhamento Não sei se cambage Não sei Eu tô achando meus pneus da frente Ele meio Meio tortinho, cara Ele tá meio assim, ó Tá ligado? Eu acho que vai ter que fazer cambage Mas vamos ver Eu tô juntando dinheiro Pra fazer tudo isso aí, cara Porque vai um dinheirão, mano Esse aqui não, mas vai Logo eu que tô mexendo no Voyage ainda também Tô fazendo a reforma do Voyage Então você já viu, né, velho Vai uma Dinheirinha aí Dinheirinho bom aí, cara Mas esse Polo aqui é confortável, hein, cara Vou falar pra vocês Meu Polo aqui é confortável pra caramba Eu acho que todos os Polos São confortável Não bate nada Você não escuta barulho de nada dentro Quando você fecha os vidros E é um carro que eu recomendo pra vocês aí, cara Super recomendo Eu acho que ele é Um carro pra molecada Pra molecada que é solteiro Pra tanto também Pessoa que tem família também Então é pra todos os gostos Pra todos os tipos de pessoas Pessoas que gostam de rebaixar Pessoas que gostam de andar original Pessoas que gostam de fazer as coisas, mano Esse carro aqui proporciona tudo isso aí Ele fica lindo em todas as formas Que você deixar ele Então, mano Falando nisso também, rapaziada Eu tenho que comprar esse Esse aromatizante aqui, cara Esse aqui já perdeu o cheiro Já faz muito tempo Eu tô andando com ele ainda Desse jeito Em breve aí Vou tá alugando alguns carros Tomara Deus que volte tudo ao normal Se Deus quiser A gente vai tá fazendo essas mudanças Umas mudanças aí E eu recomendo, rapaziada Eu recomendo esse carro pra vocês Pra vocês comprarem Pra vocês terem Vocês não vai se arrepender É um carro que não dá problema também Esse carro não dá problema, cara É incrível, de verdade É um carro que ele não vai te trazer Não vai te deixar na mão É um carro super forte Econômico também Eu acho ele muito econômico Pelo peso que ele é Pelo motor que ele tem também Mas é isso aí, rapaziada Muitos que tinham dúvida aí Sobre se o Polo era carro de família Sim, cara Compensa pra família Compensa pra molecada solteiro Compensa rebaixar Compensa tudo, velho Porque o carro fica muito lindo Em todas as formas E é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Vamos deixando muito like Compartilha aí com seus amigos, mano Que vai comprar um Polo aí Que tá pensando em comprar Nossos vídeos aí Só agradeço por tudo Tamo quase batendo 12 mil inscritos Se Deus quiser a gente chega logo, logo Então é isso aí, rapaziada É nóis, tamo junto Fui, men! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti